Eu mostro o que tem de receita para entrar e o que já foi incentivado de receita e os custos do evento. Mostro o resultado dele. Não, pode mostrar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao evento de abril. Boa noite. Nós vamos dando início, então, ao evento. Hoje a gente recebe o Jeremias Araújo. É uma grande honra para nós receber o Jeremias. O Jeremias é uma pessoa ativa nas comunidades de teste, TDC da vida. Então é um prazer muito grande para o Gutz receber. Não vou falar mais, vou deixar ele se apresentar para vocês depois. Mas sinta-se abraçado. É um prazer muito grande para nós ter você aqui com nós. Então, primeiramente, gostaria de apresentar o Gutz. Nós somos uma comunidade. Nós somos vinculados a Sucesso, o RS. O Gutz é uma comunidade feita com trabalho voluntário e com o engajamento de todo mundo, que é apaixonado por qualidade de software. Então, o nosso objetivo maior é conectar pessoas para compartilhar conhecimento e criar, inovar, fazer parte. O nosso símbolo, a gente traz as abelhinhas, não por elas serem insetos, fazendo analogia aos bugs que fazem parte da nossa vida, mas por causa do conceito de comunidade e da colmeia, que forma os valores e os objetivos do Gutz. Então, é para isso que a gente existe. Nós somos uma comunidade de qualidade de software feita para fomentar a nossa área. Hoje a gente quer falar... Oi! Eu vou dar mais um contexto ali das abelhinhas, que eu acho muito bonito esse conceito. Vocês podem reparar que é uma colmeia e cada favinho tem um significado, tem um pilar do que o Gutz faz, acredita e promove. As abelhinhas têm esse sentido de comunidade, de todos trabalhando em prol da comunidade, em prol da colmeia inteira. Então, uma analogia a um trabalho voluntário que a gente faz aqui como coordenadora, ao trabalho voluntário que os palestrantes fazem aqui também, e ao trabalho que cada um de vocês faz participando, fazendo perguntas, trazendo o assunto, levantando tópicos. É realmente a ideia de que todos somos partes da mesma colmeia e todos trabalhamos em prol da comunidade. Desculpa ter interrompido, é porque eu acho muito bonitinho esse conceito. Tranquilo, vai daí. Pode interromper a hora que quiser. No ano de 2020, pessoal, esse não é o primeiro evento do Gutz em 2021, tá? Mas como o nosso evento de 2021 foi uma abertura muito especial com a Lisa Crispim, a gente não trouxe esses dados no primeiro evento do ano, então a gente optou por trazer agora para vocês, tá? Em 2020, nós realizamos 13 eventos, nós realizamos duas semanas de imersão, que são as semanas onde é abordada durante a semana inteira um determinado tópico. Nós tivemos a colaboração de 20 palestrantes ou mediadores nos nossos eventos, e nós atingimos 1.800 pessoas, um pouquinho mais de 1.800 foi arredondado o número aí. Então a gente teve um alcance muito grande no ano de 2020 e a gente quer continuar desenvolvendo esse trabalho e conseguindo ter um alcance maior a cada ano que passa, né? Nos nossos próximos eventos previstos, tá? A gente tem agora, final desse mês, um evento de boas práticas e testes com o React em parceria com o grupo de usuários de front-end. Depois a gente tem a semana de imersão em Cucumber e Ruby. Então quem gostar da ideia de brincar com o Ruby hoje, depois tem a semana de imersão com outra forma de utilizar o Ruby para os testes, né? Também vamos ter um evento de testes de usabilidade em junho. E em julho nós temos uma semana de imersão em Cyprus, daí parceria com o Agilizei. Então esses são os nossos próximos eventos. Talvez apareçam mais alguma coisa no meio do caminho, mas os eventos planejados até julho são esses, né? Vou me atravessar de novo para fazer um adendo só. As semanas de imersão, elas funcionam assim. É aberto, todo mundo se inscreve. É aberto até o dia de início. Todo mundo se inscreve, vai ser adicionado num grupo, e nesse grupo vai ser feita uma imersão neste tópico. Então com Cucumber e Ruby, com a Estilane Cruz, ela já fez ano passado, foi um sucesso. E dentro desse grupo ela vai compartilhar todos os dias, vai ter um evento. Então todos os dias dentro desse grupo, ela vai postar conteúdo, ela vai fazer uma live, ela vai corrigir algum exercício que ela deixou, e no final está todo mundo alinhado, entendendo muito sobre isso. Funciona em um grupo paralelo, para que as pessoas possam mandar dúvidas, mandar o material que fez, poder pedir exemplo, e na medida que ela consegue, ela vai respondendo durante a semana inteira. É realmente uma imersão dentro deste assunto. E só para explicar melhor o que seria essa semana de imersão, então a gente tem essa de Cucumber e Ruby, e depois a gente tem uma de Cyprus. Os dois têm o mesmo contexto, o mesmo conceito, que é imergir neste conteúdo, com uma pessoa dedicada, sete dias da semana, para te ajudar a fazer exercício, tirar dúvidas, e trazer mais conteúdo. É isso. Em breve, inscrições abertas, e fiquem à vontade. Beleza, Fabrício. Seguindo, então, a gente quer, como eu comentei, fazer do Guts cada vez maior, porque o que a gente movimenta no Guts é conhecimento para engrandecer a caminhada profissional de todo mundo que forma o Guts, né? E a gente precisa de ajuda para continuar esse crescimento, essa movimentação com a nossa comunidade. Mas de que forma vocês podem colaborar com o Guts, tá? A primeira delas, todo mês a gente tem evento, e todo mês a gente precisa de pessoas que despenhem o seu tempo e a sua energia para estar aqui compartilhando conhecimento com nós. Então, a gente está com submissão de palestras aberta, você não precisa ser um super experto em uma área para palestrar no Guts, propõe um tema, traz, se precisar a gente ajuda a montar a apresentação, a gente conversa junto, se não se sentir seguro para fazer um evento sozinho, a gente coloca uma palestra junto para fazer um evento em par, um tempo mais curto. Ah, mas eu não quero uma palestra, eu gostei da semana de imersão, eu quero submeter uma. Submete lá uma semana de imersão, submete um minicurso, submete o que você quiser, e a gente vai conversar, vai refinar, vai organizar. Mas a gente gostaria de ver cada vez mais pessoas diferentes iniciando nesse mundo tão legal de palestrar aqui com o Guts. Então, aproveitem, que é um ambiente seguro para isso, e venham construir o Guts com o nosso. Fica aí um pouquinho, que eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Eu vou me atravessando assim, slide por slide. Eu vi que tem gente nova, tem mais alguém que seja a primeira vez que está no Guts hoje? O pessoal está tímido, mas... Fica na primeira vez. Ótimo. Então, assim, o Guts é um grupo de usuários de teste de software. Somos uma comunidade de pessoas dentro da área de qualidade que querem trocar conhecimento e aprender uns com os outros. Para isso, a gente precisa de quem está disposto a compartilhar. E aí, ninguém aqui é dono da bola ou dono do campinho. A gente está aberto para todo mundo jogar junto, todo mundo brilhar junto. e o Jeremias, ele faz parte do Guts lá, Guts PB, né, Jeremias? Isso, Guts PB. Então, tem Guts no país inteiro e aí ele veio compartilhar um pouco com a gente. Mas a ideia é que a gente consiga sempre trazer pessoas novas, pessoas de outros lugares, com outros conteúdos, e abrir essas portas para todo mundo brincar junto e aprender e crescer junto. Então, sem ficar com vergonha ou com qualquer tipo de receio. Estamos de portas abertas para todo mundo. E, além disso, pessoal, ah, mas eu não gosto de palestrar, eu sou tímido para falar em público, mas eu quero colaborar com a comunidade. Eu e a Fabrícia somos as coordenadoras no momento, tá? Mas o Guts tem espaço e precisa de mais pessoas para ajudar a gente nas diversas atividades. Procurar palestrante, divulgar evento, organizar evento, apresentar evento, várias coisas que a gente faz, tá? Então, assim, se você quer participar de novo, não precisa ser super sênior, assim, em testes. Não, está chegando ontem na área e quer conhecer mais pessoas, quer ajudar. Então, vem para a coordenação, submete aí que a gente conversa. Ah, mas eu não quero ser coordenador, porque eu acho que eu não estou pronto para isso, eu quero participar, eu quero ajudar apenas. Ah, coloca ali no formulário que você gostaria de ser apenas um colaborador, ajudar a gente em alguns eventos. Enfim, vem trazer tua ideia, vem colaborar com nós, vem fazer o Guts crescer. Tem um termo que eu gosto, porque coordenador do Guts, ele é fixo, dispende tempo e dispende bastante energia. De repente, a pessoa quer ajudar, mas não tem todo esse tempo para doar. E aí, um termo que eu gosto, José, é que é os amiguts, que são os amigos do Guts. A pessoa pode ajudar em um evento. Eu tenho um tempo livre, sei lá, é férias da faculdade em junho. Nesse momento, eu quero poder ajudar a realizar um evento e é super bem-vindo também. A gente precisa de mais mãos e de pessoas dispostas, porque, de novo, aqui ninguém é dona da bola nem do campinho, é para todo mundo brincar junto. E tem outra forma também, que eu não coloquei aqui no slide, mas a gente tem hoje dois grupos no Telegram. Eu vou colocar os links aqui no chat para vocês depois. Então, se... Ah, eu não quero palestrar, eu não tenho tempo para dedicar para a coordenação. Você pode também ajudar a construir o Guts fazendo parte dos grupos, respondendo dúvidas de quem faz perguntas ali no grupo, técnicas, mandando as suas próprias dúvidas, porque as suas dúvidas podem ser dúvidas de outras pessoas que não perguntaram naquele momento. Então, eu vou mandar o link ali para vocês. Entrem nos grupos, participem, interajam para a gente fazer o Guts crescer cada vez mais. Exato. Entrando lá, tem um canal que é onde a gente faz comunicados. Quando a pessoa não gosta de um grupo muito ativo e que fica chamando muita mensagem, notificação, entra no canal e só vai ter as mensagens fixas de quando tem evento e de qual é a agenda do Guts. Se está afim de trocar a ideia de conversar com as pessoas, entra no grupo do Guts no Telegram e aí todo mundo tem direito de voz e todo mundo fala e todo mundo responde e é bem aberto. Sempre prezando, claro, pelo respeito e pelas, né, pela boa convivência e colaboração, todo mundo está liberado para falar e para conversar dentro do grupo. É isso aí. Bom, eu e a Fabrícia já falamos demais hoje. Para quem está chegando pela primeira vez no evento, normalmente a gente não fala assim na abertura, tá? É só porque hoje é um evento especial abrindo o ano e vou passar agora a palavra para o Jeremias e deixar ele se apresentar e seguir com a temática. Jeremias, novamente, muito obrigado, seja muito bem-vindo, a casa é tua, faz de conta que está no Guts da Paraíba. Muito obrigado, muito obrigado, Aline e Fabrício pelo convite. Conheci as meninas no evento do TDC do ano passado e que foi coordenador, então, criou essa parceria inusitada dos Guts RS com o QB e fico lisonjeado também de iniciar as atividades do Guts RS com a palestra minha e toda a exposição também depois da palestra vou deixar meus contatos. Se eu já ir compartilhando a minha tela só um minuto. Todos estão vendo aí, deixa eu botar o chatzinho aqui do lado esquerdo para ir acompanhando o chat na abrida do possível. Quer que a gente te sinalize quando tem perguntas ou tu deixa todas as perguntas? Pode ser. Se vê que a pergunta vai enriquecer o papo da apresentação, se não, pode também deixar para o final. Se isso é uma licença para interromper a fala alheia, eu estou disposta. Talvez você gosta disso. então novamente me apresentando o nome é Jeremias Araújo vou falar com vocês um pouco de como planejei e estruturei e executei algumas automações de teste de APIs utilizando o Ruby, o Xpack e o HTTP então sou o Jeremias o nome é feio mas se acostuma quem gosta de legião urbana esse nome é doce sou paraibano sou aqui natural de João Pessoa da Paraíba atualmente com 39 anos pai de duas dois filhos dois penteiros de 9 e 6 anos João L. João Henrique eu digo que sou o dono do meu John John tenho meu próprio John John em casa trabalho com teste em torno de 14 a 15 anos eu já passei com poucas e boas com relação a qualidade do software trabalhei em cascata atualmente em ágil mas já já peguei muita briga com o desenvolvedor briga no bom sentido né mas já já perguei muito com o desenvolvedor hoje trabalho mais em parceria quem vale a pena quem puder ler alguma coisa participar de eventos de teste ágil para saber como é que está a diferença hoje dos testes ágeis trabalhei em empresas com Motorola César em Recife Accentro Indra DB1 atualmente estou na Envilha em São Paulo atuando como que é a Sênior aqui está meus carros para minhas redes que eu mais que mais uso assim atualmente eu não sou muito ligado à rede social Facebook essas coisas mas posto alguns palestras e apresentações no LinkedIn e meu repositório que eu também sou um pouco falho confesso com relação a ficar postando publicando códigos ou atividades trabalhos palestras no GitHub mas eu vou botar essa essa mania feia que eu não tenho hoje o que é que queremos fazer devemos falar um pouco sobre a patroa o que eu estou utilizando o Ruby o que é o Ruby Xpack para quem não tem vai ser uma coisa bem básica bem simples bem didática não vou muito me aprofundar quem ainda não tem conhecimento da linguagem vai ter os links então depois vocês vejam o link e se aprofundam na linguagem eu vou mais mostrar e falar das facilidades dessa linguagem do Ruby mostrar a estratégia que eu utilizei e tentar fazer o heads on de tudo ou quase tudo não sei que o tempo não vai ser inimigo para hoje porque é muita coisa tentei fazer essa palestra em outro evento acordei 50 minutos não consegui falar toda mas vou tentar aprender com meus erros e não falar tudo na parte introdutória deixar também um pouquinho para vocês se alegrarem e procurarem sobre a linguagem na internet em vários sites bibliotecas até o próprio site da Ruby ele é bem ele é bem didático com relação a isso e o Ruby o que é o Ruby e o que é o Ruby o Ruby é uma linguagem muito plataforma eu comecei a trabalhar com o Ruby há dois anos quando eu entrei na empresa onde o Jair fez olha tu vai ter que automatizar o Ruby já trabalha com o Ruby rapaz eu só sei que existe é o Ruby caviar só sabia que existe nunca tinha visto nunca tinha provado nunca tinha sentido o quanto o Ruby poderia me ajudar na automação tinha algumas atividades com o Java o próprio Java para APIs com o Hackspack mas com o Ruby nunca tinha trabalhado diretamente então a gente fez fica aí dois, três meses aprende o Ruby e implementa o Ruby no nosso projeto e você vai ter a cabeça de também repassar o conhecimento para a nossa equipe então apaguei dois, três meses fiz curso de Udemy participando de comunidades de conversa bate-papos e fui pegando o gosto pelo Ruby o Ruby é uma linguagem bem simples ela é uma linguagem como se fala em code blocks ou seja a identação dela faz toda a diferença a parte de 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 vai fazer a diferença tanto no fato visual como também na leitura do 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 qual foi qual foi o seu preferido para utilizar codificação e o que o o que eu mais simpatizo com o o que o porque ele trabalha com james james que são bibliotecas que são que a comunidade desenvolve são bibliotecas gratis free que a comunidade desenvolve e ajuda bastante no desenvolvimento por exemplo se eu vou fazer se eu vou desenvolver um website que precisa fazer uma aplicação para o cpf mas o primeiro eu quero saber se esse cpf é válido há na internet vários codos vários algoritmos para você entender como é formado aquele número de cpf e você vai ter que desenvolver um métodozinho já o ruby você pode baixar na internet o ungen que são as bibliotecas da da do próprio linguagem ou seja alguém desenvolveu um método alguém fez um o já esse algoritmo em ruby de como validar um cpf criou uma dsl criou uma dsl e publicou no site da ruby james então você instala essa james e utiliza o método como se você tivesse criado esse método então não precisa fazer mais nada é só utilizar james que já estão criados então tem uma infinidade de james já disponíveis na internet e caso você crie uma que você acha legal e que você vê que outras pessoas podem utilizar esse seu método esse seu código você pode subir sua james e deixar disponível para o pessoal é free é aberto é comunidade cada um vai ajudando o outro como puder dessas james eu vou destacar duas que é o xpack que é uma jame que é um framework de teste ele é um framework escrito em ruby originalmente ele é escrito em ruby e ele permite ele facilita a parte de validação de validação de dados para o seu teste então ele vai ter um expected ou seja ele vai ter um resultado superado e vai ter um resultado obtido ele vai fazer esse comparativo e você vai dizer eu quero que esse resultado esperado seja igual ao obtido eu quero que o resultado esperado seja maior ou igual quando for numérico por exemplo que seja maior ou igual a 1 que seja maior ou igual a 2 se for um array que contenha então tudo isso você tem também uma biblioteca enorme de matches que ele chama essa questão de comparativo esses matches então o rxpack vai fazer tudo isso ele vai fazer toda essa tratativa de validar os dados então ele pode ser usado tanto para web como para mobile tanto quanto para APIs no nosso caso aqui ele vai colocar APIs e para a comunicação do Ruby com as APIs para fazer todos os requests para fazer os pools essas coisas todas a gente vai utilizar outra jam também desenvolvida em Ruby que se chama HTTPar ou algo que se chama HTTPart eu gosto de chamar de HTTPAR é uma linguagem é um formato também é um agente também desenvolvido de Ruby e ela faz justamente a ligação ela faz a ponte que vai fazer o request de uma antena da API ou de um serviço vai esperar a resposta e vai disponibilizar um JSON da resposta eu vou mostrar aqui como rapidamente o funcionamento e comparar ele quem tem conhecimento do Postman por exemplo que é um software para também testar APIs para fazer essas consultas de APIs mostra mais ou menos o mecanismo é o mesmo de consulta de retorno só que como ele é uma linguagem você vai poder você vai quantificar você vai especificar o que é que você vai enviar o que é que você vai receber de retorno então é bem interessante o HTTPar e é simples como o Ruby meu cabelo voando como o Ruby ele é bem simples o Ruby é uma linguagem simples ela não é tipada você cria uma variável e diz que ela é igual a Jeremias e pronto aquela variável palestrante é igual a Jeremias pronto não sei se dizer que aquela variável é um string e eu digo ah e outra variável sei lá tipo valor igual a 100 você bota lá 100 e já considera como numérico se você está 100 vírgula 5 e já considera que aquele valor é um float então é uma linguagem bem simples bem legal de se trabalhar então vamos falar mais um pouco sobre o Ruby já que ele está trabalhando falando sobre o Ruby deixa eu ver aqui esse modo está me atrapalhando opa opa então o Ruby aqui estou falando do específico da Ruby James embaixo a Ruby James são as bibliotecas que a gente vai ver que está disponível e que vai nos auxiliar em todo desenvolvimento do nosso código do Ruby então vai ter biblioteca para impressão vai ter biblioteca para leitura do PDF vai ter biblioteca para geração de repórter no caso que é o Alure então já tem uma Ruby James para comunicar o Ruby com uma Alure para fazer relatório da Alure então o Ruby James é uma alma vamos assim quando eu estava estudando o Ruby uma pessoa fez um artigo e ele comparou o Ruby com os Avengers então ele comparava o Ruby mais com cada Ruby James cada Ruby daquele era uma pedra do infinito então cada pedra daquela fazia sua parte para que quando eles juntassem o trânsito tivesse seu poder então o Ruby é isso é você pegar cada pedra dessa cada gem e saber utilizar e tornar seu código mais forte ter seu código mais forte então o Ruby em si ele tem uma sintaxe bem simples é uma sintaxe bem exata é altamente tipada como eu falei ele trabalha com o código dos blocos e aqui eu deixei bem destacado bem interessante porque é a questão de variáveis quando quer definir a variável o que vai definir se a variável é distância se a variável é global se a variável é local se a variável é de classe são justamente esses algoritmos que eu vou utilizar anteriormente quando é uma variável de distância a gente já apenas coloca um arroba na frente da variável então o Ruby já identifica que isso aqui é uma variável de distância quando eu quero fazer uma variável global eu jogo o cifrão então tem um arquivo lá chamado sei lá um helpers ou um útil e tem uma variável cliente que eu vou utilizar em todo o meu código eu jogo um cifrão qualquer arquivo do código que tiver que tiver importando o meu help ele vai identificar essa variável global e as locais é uma variável simplesmente sem nada e a de classe quando você vai utilizar a primeira que vai avaliar na classe são dois arrobas são coisas simples que o Ruby disponibiliza para agilizar o nosso desenvolvimento do código a instalação do hub é também muito simples eu particularmente até coloquei aqui eu passo um que eu gosto muito de trabalhar com o Semider para quem não conhece o Semider o Semider é um deixa eu ver se eu está aqui aberto o Semider é como se fosse um consola que um comando é um consola que no Windows tem aquele comando é do Dois você bota o CMD no iniciar ele vai abrir aquela linha preta do console é do Dois eu particularmente gosto muito do Semider porque ele já vem no instalador dele algumas bibliotecas do próprio Linux ou seja se você botar o comando Linux ele vai abrir ele vai dar um comando do Linux como também ele já tem alguns já está instalado o comando do Git então você não precisa ficar instalando o GitRub na sua máquina o próprio se você baixar e instalar o Semider ele já vai trazer várias coisas que vai facilitar a usabilidade porque quando você vai executar um código expert você vai precisar você pode usar o VS Code também mas eu vou mostrar a vocês como fazer o Lean e Comando para executar via terminal e eu prefiro utilizar o Semider porque é por causa dessas questões já para agilizar a questão de repositório de Git de Linux então o Semider é bem interessante para quem tem interesse de conhecer e instalar e ter o Semider no seu computador tem aqui o primeiro passo que é baixar no site http www.semider.net baixou o Semider descompacta na pasta qualquer geralmente descompacta na pasta toda Semider na pasta meio padrão e executa o executável só isso não precisa mais nada o Ruby o Ruby ele é instalável então no site do rubinstaller .org vai ter uma aba de downloads e daqui na sapatireita o mouse dá para ver que ele tem uma indicação ele reconhece que viu o Windows 64 bits ele diz olha tem uma versão aqui 272-1 que é a última versão mais atualizada e mais redondinha do Ruby se você quiser pode baixar essa se não tem essa 3.0.1 mas ela não está ainda como é aberto o pessoal fica abrindo bugs em fase de correção então no caso ele indica qual é a melhor versão então instalou o Ruby rodou lá o instalador tranquilo fechou abriu o console Semider e já roda esse comando Ruby menos V se aparecer a versão instalada do Ruby é que seu Ruby foi instalado com sucesso uma vez o Ruby instalado no Semider é interessante também instalar esse rapazinho chamado Bundler esse passo 3 aqui o que é um Bundler o Bundler vai ser o nosso o nosso amiguinho que vai nos ajudar a instalar nossas Jens então a Jens ela tem acho que é o papel próximo passo V a Jens ela o instalador dela é via comando que o Bundler que vai fazer essa instalação então depois de o Ruby instalado você rodar esse comando aqui Jens install bundler ele vai instalar o nosso articulador de instalador de Ruby Jens que é o nosso amigo Bundler e ele vai ajudar bastante quando eu vou mostrar mais pra frente porque quando você for criar seu projeto Ruby você vai começar a definir no arquivo chamado Jens file quais são as Jens que você vai utilizar nessa sua aplicação então mais pra frente eu vou mostrar então o Bundler ele vai ajudar a instalar todos os Jens uma vez só quando ele chegar esse Jens file mas vamos seguir uma vez instalado o Ruby instalou ou não o Semidia fica a critério de vocês vamos entender saber mais um pouco sobre o HTTP e como a gente vai instalar ele o HTTP ele é a Jam ou seja ele é o framework que vai fazer a comunicação direta do nosso código com a API com o serviço então a gente vai criar vai instalar e vai fazer as chamadas os requests os posts os getos os putos os delete para o nosso serviço e esperar o não retorno esse retorno pode ser apenas em status code quem trabalha com API sabe que o serviço ele retorna um status do serviço se é 200 tem a família 200 que é a família de sucesso a família 400 que é a família de erro a família 500 que é a família de erro então tem várias situações que o request vai retornar se for um post se for um get por exemplo uma requisição de get ele vai esperar que sua API retorne algo para quem enviou então se eu der um get tipo um get school um get escola um API de escola ele vai retornar todas as escolas que aquela API está fazendo o tratamento um post eu estou enviando então junto ao post eu envio dados seja ele um JSON seja ele um XML isso vai depender da configuração do seu serviço então quem faz a comunicação quem faz as chamadas quem faz tudo isso para a gente é o HTTP e a gente não se preocupar em escrever tipo um método de linha de código para enviar nada a gente só vai utilizar os métodos de get post delete que já está tudo prontinho para a gente e para instalar para instalar o HTTP simplesmente a gente vai lá na nossa semida e executa esse comando jen install HTTP só colocou isso ele vai no Webgen cadrão cadrão dele e vai instalar o nosso HTTP bonitinho na versão mais atualizada você pode até passar a versão mas sempre é indicado instalar a versão mais atualizada então rodou o HTTP se o seu Web for acima do 2.0 está perfeito junto com o HTTP que é quem vai fazer o HTTP é só para fazer a requisição então o HTTP ele faz a chamada faz a requisição do seu código do seu trabalho com as APIs quando a gente tem um retorno por exemplo eu mandei uma API uma API tradicional simples tradicional uma API dos correios então eu mando um CEP e retorno o endereço daquele CEP então eu faço um post com um CEP que é um dado um parâmetro e aquela requisição me retorna um JSON com vários dados nome da rua a numeração de zero a tanto dependendo da rua que se forma muito grande que é dividido em partes então tem vários dados que é retornado então uma vez a gente mandou a requisição pelo HTTP o RxPack ele vai nos ajudar a fazer o comparativo então ele vai ajudar ele vai nos ajudar a testar então eu tenho aqui do lado os comandos básicos que o RxPack trabalha que são describes que eu describe que é para descrever o meu teste o RxPack só para resumir RxPack é o nosso teste em si ele é quem gerencia nossos testes então como eu vou criar um teste eu vou criar primeiro descrevendo o que é que esse teste representa então eu dou um describe eu faço eu abro o meu bloco de context que eu vou organizar eu vou dar um contexto para aquele meu teste se eu estou fazendo uma requisição se eu estou fazendo um get se eu estou fazendo um post qual é o meu describe testar o site testar as APIs do correio então qual é o meu primeiro contexto principal testar o envio de CEP vou testar o retorno do CEP dar um post então o que vai contextualizar é esse meu contexto que eu vou passar entre chaves entre blocos e o it que é meu teste se eu boto um it por exemplo vou retornar o código status com o 200 se o CEP estiver correto então cada teste cada passo do meu teste vai ser um it e o expect vai ser justamente o que eu vou tratar que eu vou esperar e que eu vou comparar dentro do meu teste aí espero que quando eu mandar o CEP 5807100 que a rua seja Arnaldo Costa então eu vou pegar lá mando 5807100 retorno o JSON do meu expect pego aquele JSON pego o dado dentro dele e digo vê se tem um dado chamado rua um parâmetro rua espero que aquele parâmetro rua seja igual a rua das hortências por exemplo então ele compara se o texto o rua das hortências foi o que foi retornado da minha API ele vai dar sucesso ele vai passar então quem faz todo esse comparativo é o nosso amigo o expect e como eu falei esse comparativo essa comparação essa validação é feita a partir de match então quando tu fala em match tem vários tipos de match por exemplo tem um match para para true ou false então eu posso dizer eu dou um expect o objeto principal espero que esse objeto aqui to be true espero que esse objeto seja true então se por acaso o obg esse objeto for false esse teste vai falhar se ele for true esse teste vai passar da mesma forma que ele bate expect to be false eu espero que esse objeto aqui seja falso como esse aqui expect to be new new no caso de nulo objeto nulo eu espero que eu crio um objeto não passa uma variável eu crio uma variável não passa valor nenhum se você der um expect to be new aqui ele vai retornar nulo e assim vai tipo equivalência que no caso é to be equal expect a variável a to be equal b eu espero que a seja igual a b como também posso até simplificar botar to be b ou to equal b ou seja essa mesma variação aqui de informações é a mesma coisa é validar se um objeto é igual ao outro tanto faço to be equal como to be só como to be época l ou to be aqui todos esses tem o mesmo sentido no caso de array eu vou dizer que eu tenho um array aqui e um dois três quatro aí eu quero saber aqui expect array match array 1,2,3,4 ele vai verificar se esses dois array dá match se não dá então tem uma porrada de match que tu pode utilizar match para hash para string por exemplo eu tenho um string aqui um um barauna um então eu dou expect aqui eu quero que a string dê o to match um ou seja estou validando que essa esse minha variável string ela contenha ela tem um match que contenha o termo um d por dentro dela aí vai retornar falso verdadeiro ou falso então isso são coisas que a gente vai vai pesquisando vai ter livros tem a própria biblioteca do array expect tá todo esse match bem interessante tem que ter não vou dizer precisa ter o domínio de todos mas os principais principalmente de string de 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 igualdade que vai trabalhar bastante bastante mesmo principalmente como está trabalhando com com API eu quero validar que meu retorno da API seja igual a 200 eu estou fazendo um to be equal então isso vai trabalhar bastante tá Jeremis então achei legal o xpack agora quero instalar a instalação do xpack como a gente viu a do htlpab é muito simples ele é um ele é um ele é um adjem então eu tenho duas formas quando eu estou criando um 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 eu tenho um arquivo dentro do meu projeto chamado jemfile como eu falei anteriormente então esse jemfile ele vai descrever todos os agentes que eu estou utilizando naquele projeto se eu já tiver esse jemfile basta lá meu xpack basta executar o comando bundle install aquele bundle que instalou anteriormente ele vai servir para isso quando eu fazer meu terminal bundle install ele vai ler esse meu arquivo jemfile que está dentro do meu projeto e vai instalar todas as jens que tiver dentro dele caso ainda estou iniciando não tem minha jemfile não tem problema no mesmo terminal basta executar jem style xpack ou jem install xpack ele vai instalar como eu sei que instalou normalmente basta eu apertar aqui o xpack traço traço init e ele vai gerar ou posso passar um traço version para saber se ele instalou e para iniciar um projeto xpack que é a iniciação desculpa para iniciar eu dou um traço traço init e ele vai criar uma estrutura parecida com essa a primeira estrutura de um projeto xpack ele vai criar uma pasta chamada xpack que tem o xpack helper esse é padrão ele já cria o padrão cria a pasta livre e o suporte então nessa pasta aqui que vai fazer todo o manuseio mas o que esse xpack helper é o arquivo que vai carregar todas as informações no nosso projeto as dependências os importes da biblioteca então é o arquivo realmente de helper de auxílio no nosso projeto vou passar bem rapidamente com relação a API considerando que vocês já tem alguma familiaridade ou conheça ou saiba quem é o API mas API tem uma pergunta bem legal ali no chat se tu puder dar uma atençãozinha eu acho que levanta um debate bacana deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui eu posso ler pra ti tá é possível fazer teste integrado entre API e front no mesmo projeto como acontece por exemplo com Cypress Robot e etc é assim quando a gente trabalha com o xpack ele vai fazer o comparativo ele vai nos auxiliar na parte comparativa então vamos supor que esteja trabalhando com o teste de front de web eu vou utilizar outra gente que vai me auxiliar na parte de comunicação com a com o nosso Ruby que vamos supor no caso do Ruby pode ser um 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 tem um 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 e vou pegar também os get, os testes do meu componente, por exemplo, e o Xpack vai validar se aquele componente tem aquele nome, se eu clicar naquele componente e abrir aquela tela, então eu espero que aquela tela abra, então eu faço o Xpack para esperar que aquela tela abra. E em algum determinado momento, eu vou precisar que, por exemplo, vamos supor que eu tenha um... Até a aplicação que eu vou mostrar daqui a pouco, ele tem um pouco disso, uma tela de autenticação. A tela de autenticação geralmente funciona de duas formas, eu boto senha, usuário e senha, dou ok, ele vai para a tela principal. Geralmente, a aplicação de hoje em dia, ele geralmente cria um token para aquele usuário logado, e aquele usuário vai ficar manuseando a aplicação e toda requisição que ele faça, seja para fazer alguma consulta ou para fazer alguma coisa dentro daquela aplicação, uma vez logado, ele manda o token. Então, se eu estiver testando o meu front, onde eu escrevo no login e senha os dados e dou um acessar, um logar, eu faço um Xpack para saber se eu mudei de tela, para saber se a minha tela foi atualizada. E eu estou na tela principal agora do meu sistema, se eu loguei com sucesso. E eu posso fazer também, ao mesmo tempo, uma consulta via HTTPARY para saber se... e capturar o meu token daquele usuário. Porque o token, eu posso salvar aquele número em uma variável global, porque eu vou utilizar ela em outros momentos daqui para frente. Então, eu estou fazendo uma mesca, estou testando o meu front, mas eu mando o HTTPARY para lá, para eles, pego aquele token e salvo em uma variável global, porque da próxima vez que eu for fazer alguma consulta, por exemplo, nessa mesma tela de login, quando eu logar, tu estiver na tela principal, vai ter uma tela lá de consultar, sei lá, uma lista para consultar livros. Então, quando eu der um... colocar um filtro lá, um texto e mandar consultar, geralmente ele vai gerar, ele vai rodar outra API. E eu vou precisar daquele token anteriormente. Então, eu sempre posso fazer um trabalho entre front-end e back-end utilizando as bibliotecas do Ruby. No caso, o XPEC e o HTTPARY e o Selenium para o Ruby, que é o... Ah, eu vou me lembrar o nome. Eu estou focado com a API, mas eu vou me lembrar o nome. Mas dá para fazer sim. E é bem interessante, ele trabalha bem legal. E rápido, tem mais essa, bem rápido. Então, a API, só para lembrar, a API são serviços, ou seja, vem de Application Program Interface, ou seja, interface de programação de aplicações, onde o principal, o fundamental, vocês podem ler vários artigos, várias palestras, várias... Mas eu sempre gosto de deixar bem sucinto. Qual é a função do serviço da API? Fazer comunicações entre outras duas aplicações. Pode ser da mesma aplicação, ou pode ser de aplicação diferente. Eu posso ter um serviço para fazer... Para uma tela se comunicar com outra, por exemplo. Eu vou facilitar a minha vida de desenvolvimento. Quando eu posso ter serviços, que é no caso dos correios, que são serviços externos. Quando a minha aplicação usa uma API, eu uso um serviço dos correios para não precisar ficar desenvolvendo um serviço para consultar a CEP, uma vez que os correios já têm esse serviço disponibilizado e grátis. Grátis, então, acho que os correios estão até taxando já. Mas já tem esse serviço disponível no mercado. Então, a API, o principal, fundamental, é fazer a comunicação entre duas aplicações sem precisar que uma aplicação conheça o código da outra. Ela faz essa ponta. Ela faz requisição, retorna, as duas se comunicam, as duas trocam informações, mas você não sabe de nada como uma aplicação e a outra funcionam. Isso é o sustentamento que a API faz. Vai ter várias discussões, a API faz mais isso, faz outras coisas, mas eu gosto de sempre olhar para a API e para a CEP dessa forma. Algo bem simples de se passar. E para a gente começar a botar para fazer um red zone, eu gostaria de apresentar a nossa cobaia e agradecer já aqui ao Fernando Papito, que ele é o cofundador, fundador, cofundador da QA Ninja, que hoje é a QA Academy, no qual ele fez a graça e o favor de ceder a sua aplicação de um dos seus cursos, que é o Rock Love. Eu acho que alguém já, quem já fez o curso do Papito conhece o Rock Love ou conhece algumas aplicações dele. E eu, na pressa, sem ter muita aplicação free, sem muita API free no mercado boa para se fazer uma apresentação, eu pedi a ele, eu falei, Pito, eu posso utilizar o Rock Love? Ele já é acadêmico, fica à vontade, deu os créditos lá, foi, não, de boa. Então, ele vai trabalhar em cima dessa aplicação, o Rock Love, que é uma aplicação que ele desenvolveu, justamente para um curso de X-Pack, onde é uma aplicação simples, onde teremos um cadastro e consulta de instrumentos musicais, e ela roda tanto em back como em front, então ele vai ter disponível todas as APIs que fazem a consulta e que vai fazer toda a validação em back. Eu já vi aqui o pessoal no chat falando que está fazendo o curso dos 180, então vai ser tipo um review para quem está fazendo o curso, é bem legal, e eu já deixo aqui dentro de mão o agradecimento ao Fernando pela sua convidada. Para quem não conhece, vai ser legal também conhecer a forma de trabalho e ver como é que funciona a API. O que foca aqui não é nem tanto a propaganda do Rock Love, sim, dessas APIs. De começo, eu vou deixar aqui na apresentação depois com o pessoal, mas eu vou utilizar o Visual Studio, o VS Code. Então, aconselho quem não tem uma IDE de estimação que possa testar, utilizar o VS Code, é muito legal essa IDE. Eu já utilizava outras, mas o VS Code é leve e funcional e muito completo. Ela trabalha com extensões, então essas extensões aqui do VS Code ajudam bastante e é muito bom essas extensões. Então, eu deixei até aqui ao lado as extensões que eu estou utilizando no momento. Esse Hyperterm Theme é apenas para mudar o tema da IDE, para ficar escuro, ficar dark, ficar um negócio mais legal. O Material Icon, ele gera um íconezinho para cada tipo de arquivo. Se for um Ruby, ele bota um ícone de Ruby. se for um robot, ele bota um robot, é bem legal. E as IDE do Ruby, que é importante ter para auxiliar no Code. Então, quem tiver interesse, code.visualstudio.com, é bem interessante ela. Quem não, o Ruby, se a sua IDE é trabalhar com o Ruby, fica à vontade de trabalhar com ela. Tá, então vamos lá, vamos dar uma... se preparar. A partir do nosso Rock Love, nessa parte 1, a gente vai analisar os Edpoints que tem no Rock Love, fazer o login da sessão, levantar alguns cenários, verificar como esses cenários funcionam via pushmer, e fazer uma leve automatação em Ruby. Então, vamos aqui no nosso Headzone. Deixa eu abrir aqui. Esse camarada aqui, esse camarada é o Swagger. O que é o Swagger? Quando a gente trabalha com API, quem trabalha em projetos que tem equipes de back-end que trabalham fortemente com API, provavelmente eles utilizam o Swagger. Se não tem o Swagger, é muito importante você, como o QA, exigir, ou pedir, ou solicitar, ou verificar com sua equipe um ambiente de requisito de documentação da sua API. Então, o Swagger é simplesmente um site que é gerado pelo desenvolvedor e que nos dá a documentação das APIs que estão sendo utilizadas pelo sistema. então, no caso do Rocklogs, ele está utilizando quatro endpoints de APIs. No caso, tem aqui para o login, para o synapse, para os equipamentos que a gente chamou de equipe e para o dashboard, para a comunicação, para o tratativo do dashboard. O login, por exemplo, o login eu tenho post de session, ou seja, na tela de login, que é a tela inicial do sistema, que é esse camaradinha aqui, eu tenho o login. Eu passo um e-mail, passo uma senha e entro. Então, quando eu faço esse comando de entrar, ele implicitamente vai jogar um... quando eu tenho aqui um... Deixa eu ver se eu ainda tenho alguma senha. Deixa eu cadastrar aqui no Rock. Deixa eu cadastrar uma senha qualquer. Jeremias, tá? goodspb arroba test opcom a senha pwd123 cadastrei. Show. Então, vou sair aqui. Então, quando eu tenho a minha tela inicial do Rock. Eu aqui abri no F12, eu vou baixar a área de inspeção e na aba network, eu vou ver o seguinte, que se eu colocar aqui goodspb ops arroba test .com e botar a minha senha pwd123 ao pedal entrar ele vai chamar um session vai chamar aqui um session e ele trazendo aqui, esse session aqui é um post que ele trouxe um status code 200 eu posso ver aqui no meu header as informações dele e aqui eu tenho no meu header request qual é a origem que no caso aqui ele está no meu docker ele está no local host o host que é htpare e ele manda aqui no body um payload do request o body da requisição ele mudou um json que eu tenho o e-mail e a senha se eu analisar aqui o meu swagger do meu post ele vai me dizer esse camarada aqui esse post session aqui que no caso é depois do host esse a minha API de login session ele precisa ele requer de um payload de envio com um string do e-mail que é do tipo string e um quarto outro tipo string e o tipo de parâmetro do content type dele é um application json ao mandar essas informações eu vou receber um status 200 sem dados só com o dado do usuário não vai ter informação nenhuma não, mito ele vai ter essa informação aqui ele vai ter os dados do usuário ele vai me retornar um json também com um id do usuário o nome o e-mail e o password do usuário caso aquele usuário não seja autenticado ele vai dar um 401 e vai trazer o unautenticated unautorizated ou seja o usuário não está autorizado vai ter um dos editores de pré-condução falha quando o CPF está invado ou alguma coisa assim mas se eu me engano esse daqui não está funcionando até no curso ele falou que ele ia retirar e se por acaso o internet já for ou algo assim ele vai retornar o M500 então veja que eu tenho antes mesmo de começar a trabalhar com a minha API eu tenho todas as informações dela então isso é muito importante isso é muito válido porque quando for começar a trabalhar quando for começar a automatizar eu já sei o que eu vou mandar e o que eu espero que ele retorne e é justamente aqui que eu já vou começar a pensar nos meus testes visando o meu X-Pack eu vou visar o meu HTTP vai precisar mandar um método do tipo post e desse método eu vou precisar mandar um payload com o usuário de senha e se isso der sucesso eu vou receber um JSON com esses dados aí beleza então eu vou receber um JSON com esses dados então qual os testes que eu vou ter que fazer é interessante fazer um teste para validar se o nome que eu mandei antes é o mesmo nome que ele traz de retorno se passa o outro que eu mandei antes é o mesmo passo o outro que o e-mail que eu mandei de retorno então ele faz essa validação então quem vai fazer essa validação é o X-Pack e quem vai fazer esse envio é o HTTP beleza então uma vez logado vou até deslogar aqui novamente botar um e-mail qualquer sei lá vou limpar aqui o meu network botei meu e-mail com senha qualquer e ele quebrou a minha API Session com erro 401 com status code 401 com a mensagem unauthorized e ele diz aqui o e-mail tal e o password tal foi enviado mas deu falha deixa eu só validar aqui o que a Proma está falando é é esse não vem ao caso no momento que a Proma falou que o 412 é quando você tenta logar com o cunselho com o e-mail inválido mas ele dá uma mensagem aqui ele não retorna um erro em si você não manda o senha você não manda a senha ele já trata no front e exibe a mensagem aqui então vamos lá então uma vez eu tenho isso vamos tentar levar essas informações ah tá só mostrar só uma coisa que é interessante também que eu gosto de fazer quando eu estou testando criar um 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 postman quem nunca viu nunca trabalhou com postman não precisa também agora se atentar a isso mas o postman é uma aplicação é free ele tem tem umas versões pagas mas que você pode pegar essas informações do Swagger e passar pra cá pra você fazer seus testes deixa eu fechar pra você fazer seus testes manualmente antes de 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 então você vai fazer os testes antes de criar seu código então por exemplo eu criei aqui já na visando o meu Swagger eu criei um uma collection nessa collection eu criei uma pastinha e criei um request chamado login com sucesso nesse login com sucesso eu passo o meu host que é no meu caso o local host porque ele está no meu ele está no Docker ele está rodando aqui diretamente o Docker com o session eu digo primeiro que ele é um post o método dele é um post ele é um session no meu header eu simplesmente passo meu content type application json que é justamente a informação que ele traz aqui meu content type é um application json então eu parametrizo ele aqui e no meu body eu mando o goods goodspb arroba teste ponto com e a senha pwd123 apertando no send ele vai fazer a mesma requisição e vai dar a resposta aqui esse usuário é de id estrambólico cujo nome é o jeremia o e-mail é esse e a senha é esse então é isso que eu quero que o meu teste faça eu quero que ele faça requisição pegue esse retorno e valide visualmente cada campo desse venho aqui a vocês apresentar o nosso amigo maravilhoso glorioso ruby quando eu faço o meu comando lá o xpack.net eu disse que ele eu mostrei a vocês que ele criou uma parte xpack criou o meu arquivo xpack.helper ele cria um jfile no jfile eu vou especificar aqui dizendo o caminho onde eu vou buscar meu jfile que eu mostrei a vocês que é meu ruby.jam vou até deixar aberto aqui se der tempo para o melhor do ruby.jam que é onde eu vou procurar as bibliotecas que eu preciso usar então se por exemplo aqui eu quero usar uma biblioteca para alure alure cucumbia então eu faço eu faço a pesquisa e ele vai me retornar quais são as jens que já tem no repositório deles que trabalham com alure e com cucumbia aí eu vejo que esse alure xpack aqui eu tenho um alure xpack e alure cucumbia esse aqui é ideal para mim eu já estou trabalhando com xpack quero fazer report com alure e ele tem 2 bilhões de download então eu sei que essa 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 jen aqui é confiável e eu posso até entrar nela clicando nela eu vejo as versões vejo que tem uma versão dia 15 de abril pois exatamente lançaram hoje uma versão ou seja ela é uma jen que está ativa que o pessoal está fazendo a manutenção dela está corrigindo o erro e aqui já diz se você quiser instalar copia esse comando aqui jen install alure xpack e ele vai instalar a versão 2.3.9 para você automaticamente então o jen file esse ruby jen é um site que a pessoa tem que ter ele sempre em mente você sempre vai usar ele para quando você quiser procurar por exemplo eu quero fazer validação de cpf dou um link aqui olha a quantidade de jens de métodos já prontos para você validar cpf geralmente eu procuro que tem mais downloads esse aqui para gerar cpf brasileiros falsos cpf faker aqui um validador aqui um validador de cpf cmpj outro gerador de cpf então já tem pronto não precisa você ficar matutando a cabeça para você criar essas coisas o jen file já traz para você então no meu código eu coloco eu dou um search que é onde eu vou procurar eu vou procurar dentro dessa dessa página web um xpack e um htpy está até errado e eu digo aqui e eu ainda fecho aqui eu quero que eu traga a versão 3.10 e no caso htpy 0.18.1 às vezes às vezes travar é bom porque por algum motivo atualizou pode quebrar o que você fez porque sei lá o método que você utilizou foi dampado ou foi excluído então se você está com o sistema que está rodando às vezes é até bom você travar a versão porque às vezes aqui para aquele sistema aquela versão sempre vai funcionar então então é interessante é ter essa essa validação em essa versão travada aqui no meu file e quando você vai rodar lá meu bundle style ele pega desse arquivo e roda tudo então os arquivos fundamentais do meu projeto meu xpack que é onde eu vou configurar aqui eu tenho uma configuração básica configuração básica que já cria já vem por ele instalado assim do xpack e e eu vou criar meu primeiro teste para criar esse meu primeiro teste eu criei eu não vou codar online até por questão de tempo então eu já trouxe os códigos prontos então eu vou fazer uma automação para testar esse login com sucesso então eu sei que eu preciso mandar para esse endereço aqui um 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 buddy com email e senha e espero isso então beleza como eu falei para vocês o xpack trabalha com blocos taguinamentos então o meu describe ele aqui simplesmente para descrever o que esse meu teste vai fazer então meu teste é a descrição dele vou ter a descrição simples é testar o post do session então eu tenho o meu it que é a minha meu bloco de teste aqui dentro eu vou fazer a minha validação no meu teste sim eu quero testar eu quero testar o login com sucesso beleza show de bola então eu sei que eu vou ter que mandar um json um payload em formato de json para o meu request então eu já aproveito copio e colo e crio um arquivo que eu chamei de payload por coincidência e passei um hash com email e senha certo então é esse buddy que ele vai mandar via HTTP para o API e vou esperar o retorno então com isso pronto eu vou fazer a minha chamada HTTP então eu instancio eu chamo o meu HTTP que é o método que eu vou utilizar antes de tudo eu faço o require ou seja eu importo os métodos do HTTP chamo ele e digo eu quero mandar um post aí começa a passar os parâmetros primeiro parâmetro qual é o host que eu vou enviar então esse é meu host esse é a minha API que eu quero enviar eu já estou dizendo que ele é um post aqui eu posso dizer que ele é um get posso dizer que é um delete mas nesse caso aqui eu quero fazer um post para esse meu host e eu tenho um 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 buddy ou seja eu tenho um JSON de buddy e tenho um header que o header é minha configuração de parâmetro aqui que no caso o único header que o que o que o Swagger especificou em si foi que eu preciso mandar um application JSON no content type então eu jogo venho para cá digo eu tenho um header que é um content type do tipo que o valor dele é um application JSON e tem um corpo um buddy eu poderia automaticamente jogar esse corpo aqui mas aqui não é variável do buddy só para payload só para ficar mais fácil para ficar mais visível então eu jogo um payload esse aqui é um hash isso aqui é um variável do tipo hash que eu passo uma chave e um valor uma chave e um valor uma chave do tipo email e um valor do tipo string e uma chave eu passo o outro com um valor também do tipo string se eu mandar isso vai quebrar vai dar pau porque ele não reconhece esse tipo hash como um parâmetro de envio ele recebe ele precisa que você envie um JSON então basta eu pegar esse arquivo payload e fazer um to JSON eu estou convertendo ele em JSON quando eu faço to underline JSON eu estou convertendo em JSON quem trabalha já com formação já tem alguma afinidade sabe que tem aquele to string to inter então é similar é converter essa variável que é do tipo hash eu não preciso distanciar ela para dizer que ela é do tipo hash eu passando um hash aqui já estou informando que ela é do tipo hash e eu quero que agora ela seja JSON eu passo simplesmente mando eu comando para o JSON se eu não mandasse essa variável se eu fizesse só isso para selecionado ele enviava enviava e entra nova alguma coisa fechou o teste porém eu não teria eu não teria como validar o meu retorno porque eu não salvei aquele retorno em canto nenhum daí eu jogo todo esse comando aqui numa variável que eu chamei de response de resposta e aqui eu vou obter o meu JSON de resposta da minha API da minha variável aí onde vai entrar o nosso amigo e querido xpack o xpack eu não preciso distanciar porque os métodos dele já é distanciado quando você instala ele já distancia para o rub todos os métodos do xpack então quando eu tenho um response já válido ou seja eu salvei aquele a resposta desse view post eu posso utilizar o xpack que a gente viu atrás para validar as informações retornadas do meu da minha API do myHT part nesse caso aqui que eu estou fazendo eu pego meu response e dou um ponto code o response também é do tipo JSON então quando eu faço tem várias formas de eu passar o retorno do response se eu desse tem um comando para ver a impressão da tela no caso do rub é o puts então eu posso dar um puts response ele vai me imprimir no console a resposta completa então na resposta eu vou ter o que é que um API geralmente me retorna de resposta para o que eu posso utilizar como validação do meu contrato eu tenho o status code eu tenho o code de resposta tenho a message ou seja no caso aqui unauthorized prediction file precondition file internal serve error ou user data isso são as respostas do meu do meu JSON e tenho o a minha resposta sim que no caso aqui do JSON no caso do rub eu vou ler como passage response o que é que esse passage response quando eu digo response passage response ele converte isso aqui numa num array ou numa forma de JSON que seja mais fácil de analisar então aqui eu faço o que eu digo pegue o meu response ou seja a resposta do meu HTTP se eu mandei meus dados corretos eu quero que ele pegue o code o code que ele retornou e valide que seja igual a 200 estou dizendo aqui meu response .code to equal 200 a validação do code de retorno da API tem que ser sucesso com o status code 200 abaixo eu ainda faço outra validação aproveita aqui pega esse response veja o ID dele e veja se o tamanho do ID é menor que 24 eu não tenho condições de identificar o ID porque o ID é volátil toda vez que eu autentificar ele vai se eu gerar uma senha se eu me engano esse ID ele é volátil é por acesso é por seção então esse daqui vai ser confuso pelo token de acesso como esse número é gerado a cada seção qual é a minha validação eu sei que o tamanho dele é no máximo 24 então eu digo veja se esse número gerado aqui esse ID ele é do tamanho 24 nesse caso eu só pedi as validações o status code e o tamanho do ID eu posso fazer mais validações posso eu não sei que meu e-mail é esse que eu enviei estou enviando aqui então eu posso validar eu posso chegar aqui e dizer dá um expect no meu response que é a variável que eu criei que eu dei um pass-response onde eu quero que você veja o parâmetro e-mail igual to be equal ou to be equal a isso aqui então se o e-mail de retorno até se o parâmetro de e-mail retorna com não então ele vai ver aqui eu vou validar que meu e-mail de retorno é igual ao e-mail que a API retornou certo deixa eu só mudar porque eu sei que isso aqui vai dar erro vou fazer um primeiro teste de sucesso então eu vou até fazer um negócio diferente vou fazer aqui payload erro e vou fazer um payload de sucesso e vou passar minha C PWD 123 feito isso eu tenho um teste que eu vou validar as informações e como é que eu rodo esse teste vou utilizar agora o nosso amigo Semida eu tenho que ir até a parte raiz da minha aplicação então a minha aplicação está dentro da minha parte repositório eu acho que está em eventos aproveitei de eu criar eu estou na minha parte raiz da minha aplicação essa aplicação eu divido em vários passos que a cada passo que vai evoluir na palestra a gente vai crescendo mas não sei nem se vai conseguir chegar no quarto depois vou ver quanto tempo a gente tem porque qualquer coisa dá uma acelerada mas que eu estou aqui dentro do meu arquivo hotlove1 hotlove1 jeremias oi só para te ajudar a se localizar no tempo não estou sinalizando o final só para te ajudar a se localizar já passou uma hora de palestra mais ou menos vai até ter algum prazo algum limite pode seguir só para te se localizar no mesmo tempo mais uma meia hora está tranquilo show então eu estou então eu estou na minha parte raiz para executar simplesmente eu poderia dar um comando xpack se eu der um comando xpack e enter ele vai rodar todos os arquivos com extensão sim uma coisa assim desculpa não tenho avisado isso antes quando eu vou criar um arquivo de teste do tipo xpack eu crio um arquivo do tipo rub e informo aqui underline spec quando eu digo underline spec no arquivo .rb que é o rub eu estou dizendo a ele que esse é um arquivo de teste do xpack então quando eu executar aqui na minha parte raiz aqui no caso parte 1 o comando xpack eu vou rodar todos os arquivos que estejam underline xpack.rub dentro desse diretório como eu quero executar o 2 por enquanto aí eu vou fazer o que? eu vou informar .barra spec .barra passos .barra post session .rb eu estou dizendo qual é o arquivo que eu quero executar certo? se eu der só o xpack ele executava tudo eu quero executar só o meu arquivo quando eu dou um enter o xpack vai fazer seus trabalhinhos pronto aqui eu tenho aqui o xpack rodou o meu post session aqui no meu teste eu mandei dar um puts response ou seja eu mandei imprimir no meu console qual foi o json de retorno dessa desse meu envio ele imprimiu ele imprimiu aqui o ID a sessão o nome o e-mail o password e tal e ele já colocou aqui login com sucesso já me trouxe verde a informação login com sucesso e aqui um exemplo de teste executado nenhuma falha o teste passou mas tá o teste passou e só isso eu apenas aqui estou pedindo a validação não estou imprimindo nada na tela tá meu teste se ele trouxe verde é porque ele validou o ID comparou que o ID ele tem um tamanho length igual a 24 e comparou que o e-mail de retorno olha que ele está pegando esse e-mail de retorno não de envio é igual a esse vamos fazer outro teste vamos passar o payload de erro no lugar do payload aqui vamos executar novamente se eu der um clean aqui no meu comando ele vai limpar minha tela vamos dar um clean para misturar os códigos e rodar novamente nosso RxPack aqui ele já me retornou login com sucesso falhou meu teste login com sucesso ele falhou o meu puts a minha resposta foi um JSON com um parâmetro erro com um texto unauthorized e aquele vai me dizer aonde ele falhou diz olha no meu xpack aqui você está comparando o código no meu xpack de código aqui você esperava que ele retornasse 200 mas ele retornou 401 então está errado e trouxe uma falha note que abaixo dessa consulta do code eu tinha mais dois xpack só que quando ele falhou ele não quer saber ele matou esse teste e acabou então uma boa prática do xpack que eu também gosto de fazer por mais que crie a mais linha de código mas eu gosto geralmente eu faço isso é pra cada teste pra cada xpack eu crio um it it do it do end it do end então o it é pra criar um do end pra abrir e fechar então pra cada teste eu jogo o spec posso matar esse camarada vou comentar vou nem matar vou comentar comentar é o jogo da velha esse camarada aqui também com c comentei joguei aqui embaixo e posso dar um comentário validando tamanho do campo underline id aqui outro comentário pra saber o que o teste representa sei lá validando retorno do campo e-mail cada um que vai escrever bonitinho tem seus padrões o cumber traz uma forma bem legal de escrever então se eu voltar aqui pra o meu sim vou continuar utilizando ainda o payload erro você dá um clear e reexecutar o meu spec ele vai dizer opa teve três falhas o login com sucesso falhou o validando do tamanho com sucesso falhou e o validando do retorno com sucesso falhou o que é que esse primeiro teste falhou ele vai dizer aqui falha 1 falha 1 é isso aqui o post login com sucesso falhou porque eu esperava 200 retornou 201 o post session o validação do tamanho falhou porque eu esperava alguma coisa ele diz essa variável não existe porque eu não tenho retorno disso e esse aqui também não existe essa variável porque eu não tenho retorno meu retorno é unicamente um erro então eu vou retornar erro certo se eu trocar aqui pra com sucesso eu vou ver que ele vai executar os três cenários em separado ele falhou ah tá certo beleza o sucesso ele passou poxa ele falhou aqui o retorno o que ele tá dizendo variável não tá definida ou não foi encontrada porque essa variável aqui que eu tô utilizando nesse it ele foi criada no item anterior no item do login de sucesso então pra eu conseguir visualizar essa variável eu tenho que tornar ela uma variável global ou de classe eu jogo logo uma global então eu boto um arroba na frente dessa minha variável agora é uma variável global onde toda minha classe pode visualizar ela agora sim eu tô tratando da mesma variável quando eu tava fazendo isso isso aqui já é outra e ele não foi instanciado antes essa variável tá em branco tá nula então ao fazer isso eu tô agora sim identificando que a minha variável que era global ou seja pegando todas as informações que meu request que eu pego antes e rodando aqui já é outra coisa aqui é o método ele se faz responsa ele não reconhecer esse método it passa aí eu prefiro jogar no resto uma coisa legal tá esse aqui vai ver mais pra frente uma coisa que vai trabalhar junto com o X-Pack deixa esse erro por enquanto o que vai ter voltando a gente vai ver a parte 2 a gente vai começar a fazer uma instância de começar a trabalhar com um pouco de padrão de projeto dentro do nosso código com X-Pack a gente vai tentar organizar um pouco melhor esse código deixa eu fechar aqui essa parte 1 a gente vai trabalhar agora com a parte 2 então eu fiz aquele tratativo que estava feito ou seja eu separei as informações por it e eu vou começar a fazer uma coisa bem legal aqui eu estou jogando dentro do meu X-Pack o HTTP só que a gente pode trabalhar um pouco do nosso conhecimento de linguagem de programação de orator de objeto e de alguns padrões de projeto para tentar melhorar o nosso código ou seja não precisa esse HTTP essa chamada HTTP estar dentro do nosso X-Pack ou seja nosso arquivo de teste então uma coisa bem interessante e legal é criar os arquivos de rota no caso como eu trabalho com a API API eu chamo de routes de rotinas então eu criei aqui na minha faixa routine de routes um arquivo session.rb nesse session aqui eu vou eu vou tratar e vou criar todos os métodos que o session executa no caso login session então eu passo toda essa informação aqui de HTTP e do request do requard eu passo com esse arquivo role team session.rb então aqui eu instancio uma class chamada session e incluo HTTP nessa class ou seja importo todas as classes do HTTP para a classe session crio um avariado chamado base.urri e passeio meu local roxo ou seja o base.urri é a parte do código de uma requisição que nunca muda o que sempre vai mudar nas minhas requisições do Swagger vai ser o final no caso desse SINAP aqui barra SINAP no caso dos equipos equipamento barra equipos equipe passando chave então o que vai mudar é sempre o método que eu estou realizando o serviço o host no caso desse aqui é o RockLow porque está no site dele está no local veja que meu local é o local é o local host então isso nunca vai mudar então eu já criei no meu código um arquivo chamado base.urri que é um arquivo natural do HTTP então quando eu passo isso eu digo que tem uma variável global instância do HTTP que eu digo que ela agora se chama meu host meu local host porta 3333 e tem um método chamado login que recebe um payload e o que é que esse método faz esse método simplesmente chama um post que é justamente o que eu estava fazendo antes chama um post passando os parâmetros que é o meu o meu request o body e o e o header então eu criei um um método dentro da minha class session essa class vai receber um payload esse payload vai ser o meu body mas retei aqui que meu header vai ser isso porque não vai mudar e porque eu botei um self class porque essa classe já está incluindo o HTTP se eu não botasse esse include aqui eu tinha que jogar esse HTTP aqui no meu código como estava aqui mas como eu botei o include para não ficar repetindo esse HTTP ponto eu simplesmente botei o include importei e dou agora o self class post e retornei agora esse método retorna o JSON e retorno do meu post com isso eu vou melhorar o meu código eu tirei tudo do meu request daquela parte do HTTP nota que não tem mais aquele HTTP aqui importei quem agora importei agora o meu root session estou importando agora esse arquivo não estou mais importando a classe do HTTP é tanto que aqui é um report relative eu estou importando um arquivo não estou importando uma biblioteca com isso agora eu tenho eu não preciso mais chamar o meu o HTTP desse arquivo diretamente basta funcionar o que eu criei o meu describe continuo com o meu describe agora eu vou separar eu vou melhorar o meu código e criei um context ou seja eu estou criando contextos para o meu teste nesse contexto aqui é para fazer um login realizado com sucesso então todos os itens que estiver dentro desse contexto é para validar um login com sucesso note que aqui embaixo já tem um contexto diferente é tentativa de login com senha inválida então é outro payload é outra tratativa tanto que o IT o meu espaço de teste possa ser até diferente do anterior por isso eu criei contextos diferentes então isso é bem legal então estou organizando estou começando a organizar meu código nesse contexto aqui estou trabalhando com também uma alternativa do XPEC que eu chamo de before before é como se fosse uma pré-condição então eu digo que o before é o que o meu XPEC vai fazer antes de executar meu teste então o que é que eu quero que meu XPEC faça before tudo isso antes de você validar qualquer coisa disso eu quero que você gere o payload com esses dados e mande e faça a consulta lá instancia a variável session dê um new login passando justamente esse payload ou seja eu estou mandando ele fazer aquele login eu estou mandando gerar eu estou mandando rodar esse método aqui login passando o payload que ele simplesmente faz o que? vai fazer um post com os dados e pega esse valor e bota na variável global chamada response e outra coisa interessante que eu dei aqui um before all ou seja antes de todo e qualquer teste daqui ele vai fazer isso eu posso só usar um before para que esse IT então eu simplesmente passo um before sem esse all então eu digo se eu quiser mudar alguma coisa chamar uma variável para validar tipo chamar essa variável esse 200 aqui de uma variável chamada status code e meu before aqui eu digo antes desse teste distanciar uma variável chamada status code e igual a 200 e depois eu vou jogar para cá então o before ele vai rodar exclusivamente naquela linha o before all ele vai rodar em todos eu prefiro sempre jogar o before all porque eu faço eu faço uma pré-condição para que todos meus testes dentro desse contexto passe e o que é que meus testes precisa para que ele passe que ele seja passado com sucesso que eu tenha uma variável response válida ou seja por isso que eu criei uma variável global chamada response e nesse caso só isso se eu estou validando response não estou nem validando ainda os valores estão marretados na mão então uma vez que eu faço isso antes de executar esse teste ele vai rodar o meu post vai pegar meu arquivo vai jogar no before e vai validar nesse contexto eu tenho outro before que é a mesma coisa então eu poderia até criar um before para o meu describe só que só que esse payload para esse meu contexto de tratativa inválida é outro antes eu estava mandando eu estava mandando vou até mudar também aqui eu vou mudar o goods pb arroba teste ponto com e o pwd 123 que é o login com sucesso e aqui eu estou mandando sei lá um admin admin arroba goods crs e a senha goods só que não existe esse usuário no meu banco então esse teste vai falhar então eu espero que o retorno seja um 401 e que a mensagem de erro seja unauthorized veja que o meu it o meu resultado é diferente do contexto de cima por isso que eu criei contextos diferentes eu poderia colocar esse it aqui dentro poderia tem problema nenhum só que eu teria que ele ia falhar porque esse daqui foi redato com sucesso e ia passar de cima certo entenderam aí até esse passo então vou criar contextos diferentes para para situação diferente do meu teste para resultados diferentes que eu queira comparar então aqui eu tenho o contexto para sucesso e o contexto para falha aqui embaixo já deixei já pré-pronto alguns cenários tenta ativa de login com ser inválida acho que está até aqui embaixo deixa eu ver se está no passo 4 tá não no passo 4 é outra coisa então aqui eu faço cometei outros testes que eu posso validar ser inválida ser em branco e-mail em branco sem passar o e-mail só passando a senha então já tem um espelhudo pronto basta só criar meu teste vamos rodar esse camarada aqui para a gente ver como é que ele está funcionando eu quero ver se eu consigo mostrar um negócio bem legal eu só vou pedir um minuto que eu vou fechar a porta aqui que está batendo que para mim está incomodando acho que vocês não estão escutando mas para mim está incomodando desde o começo da palestra um instante que é um um que eu vou fazer um Pronto, botei, desliguei o ventilador, melhorou a bateria. Gente, eu tava falando no mudo. Eu tava dizendo pra vocês aproveitarem a pausa pra tomar um cafezinho, mas não dá mais. O Jeremias já voltou. Não dá mais. Eu sou mais rápido do que o pensamento. Se tiverem perguntas, podem mandar no chat, que a gente lê pra ele. Se não estiver entendendo, será que eu repito alguma coisa também? Pode avisar que eu repito. Pode mandar no chat também. E se alguém ainda quiser certificado, manda no privado ali pra mim ou pra Aline o nome completo, o e-mail ali, pra gente localizar a inscrição e poder mandar. Obrigada, Jeremias. Pode voltar. De nada. Eu tô dando uma corrida, pessoal, porque tem algumas que eu queria ver se conseguiria mostrar ainda, que é bem legal pra quem, pra trabalhar com massa de dados. Mas eu tenho que mostrar esse espaço pra como a gente organizar primeiro nosso teste. E o tempo tá curto. Eu já passou um tempo até, um hora e meia de apresentação. Então, quando eu rodar meu teste, ele vai rodar, ele vai fazer duas requisições. Ele vai fazer primeiro essa requisição aqui pra um piloto com sucesso e uma segunda requisição pra um piloto com falha. Só que os dois vão passar. Ok. Passou a primeira requisição, status code de resposta. Mas por que se eu queria que o segundo falhasse? Porque eu queria... Eu tô validando, realmente, a meu status code de falha. Eu tô validando que o status code foi 401. Se eu botar aqui 200 e rodar, aí o teste vai falhar. Porque esse não é meu objetivo. Qual é o meu contexto do meu teste? Meu contexto é tentativo de login com senha inválida. Ou seja, eu quero testar o retorno da minha API quando eu mando um usuário sem inválida. Então, esse é o meu objetivo do teste. Então, aqui. Beleza. Meu objetivo não é testar 200. Meu objetivo é testar 401. Então, o valor de 401 tá correto. Então, só recapitulando um pouco o que a gente fez anteriormente. A gente tinha a chamada do HTTPAR dentro do nosso arquivo de teste. Que isso não é legal, porque é interessante a gente isolar os testes da parte de configuração, da parte de helper. Então, aqui eu trato exclusivamente do meu XPAC. E nesse search aqui do meu root, eu trato exclusivamente o meu HTTPAR. Eu simplesmente separei a Julia James para cada um trabalhar independente da outra. Obviamente, ela importa. Eu estou importando aqui o meu passo 3. Eu estou fazendo um relativo. Eu estou importando ela para a biblioteca, mas eu não trato diretamente de HTTPAR aqui dentro. Se eu quiser... Ah, mas Jeremias, mudou o meu request. E isso é até interessante por conta disso. Vamos supor que eu tenha vários testes que eu utilize esse login. Então, se eu colocar aquele código do root, essa chamada da HTTPAR dentro de cada underline spec, se mudar minha forma de requisição, se eu precisar de algum parâmetro a mais, eu vou ter que mudar em cada arquivo. Aqui, eu trato no root, eu só preciso mudar nele. Então, se, por exemplo, o session não é mais session, é sessions underline 2, 1. Então, só basta mudar nesse arquivo que todo mundo vai atualizar. Então, isso é interessante também de você isolar as chamadas do HTTPAR e não trabalhar dentro de seus arquivos de teste. Deixa eu ver se tem outra coisa legal para falar. Ah, tá. Eu tenho aqui na parte 4. Uma vez que eu fiz isso, notem que o teste de cima, ele é idêntico ao teste de baixo. O contexto de cima, ele é idêntico ao contexto de baixo. O que é que eu estou fazendo? Eu estou criando o payload, estou fazendo a requisição, validando o status code da resposta e validando a mensagem da resposta. Aqui, eu valido que o status code é 200, aqui é 461. Aqui, eu valido que o idêntico do usuário é 24. Aqui, eu só faço a diferença que eu estou validando a requisição. Mas, se eu for fazer, por exemplo, esse contexto aqui, um contexto de tentativa de fazer o login inválido, com senha inválida, eu posso simplesmente copiar e colar aqui. Copiar e colar aqui. Passar um e-mail válido. E a senha inválida. Que é esse uso aqui. Se eu rodar, esse teste também vai passar. Veja, eu criei um terceiro contexto. O primeiro contexto é realizar o login com sucesso. Na verdade, é até igual ao contexto. Já tem feito aqui em cima inválida, né? O de baixo é tentativa de fazer com o usuário que não existe. Deixa eu descomentar essa aqui. Copiar aqui. Então, eu já tenho o payload aqui, ó. Esse payload aqui já está me esperando. Eu vou ter eles até o de cima. Vou botar esse goods aqui. Porque esse goods é um usuário válido, um e-mail válido. Vou copiar esse payload. Vou matar o restante desse e-mail aqui, que é inválido. Pronto, agora eu tenho um e-mail válido com a senha inválida. E aqui eu tenho um usuário que não existe. Então, aqui eu mato esse payload. E boto aqui aquele e-mail. E boto aquele payload. Pronto, agora eu tenho um usuário que não existe. Não está carachado no meu sistema. Note que ele é o corpo idêntico à senha inválida. Vamos rodar esse payload agora. Opa. Limpar a minha tela. Rodar esse, rapaz, agora. Só fico olhando de lado, fico olhando o tempo, fico olhando isso aqui. Desculpa se não estou olhando para vocês. Então, todos os testes passaram. Por quê? O retorno de senha invada é o mesmo retorno de usuário que não existe. Por isso é diferente? Poderia. Nesse caso aqui, a coisa que foi o mesmo. Mas, então, para os demais testes que estão aqui embaixo, eu bastaria copiar e colar. Mas veja que eu estou perdendo, assim, a gente trabalha com a linguagem orientada ao objeto. A gente tem formas melhor de se trabalhar com isso. Para ficar repetindo o código. A gente tem como aproveitar esse código. Então, esse passo 4 aqui é bem interessante para mostrar como a gente pode minimizar ainda o nosso código. foi o que eu fiz aqui. Continuei com o contexto principal de login com sucesso. E disse, olha, passei um... Vou até mudar assim aqui. Essa é a antiga. O piloto com sucesso é esse agora. Então, tem um login com sucesso que vai fazer o que fazia antes. Não mudou nada. Aqui, esse contexto, não mudou nada. Mas, mas, eu criei um novo contexto. Esse contexto, eu vou trabalhar com um arquivo, com um negócio chamado YAML. O que é YAML? YAML é um arquivo de texto que trabalha em forma de JSON, em forma de chave-valor, que nos facilita a trabalhar com massa de dados. Criou uma pastazinha aqui chamada Feature para nos ajudar com arquivos de configuração de massa. E criei um YAML chamado Session.YAML. E da YAML. YAML. Vamos verificar como é que esse YAML se comporta. Aqui, eu criei várias massas com informações que a gente precisa para rodar o nosso teste e validar o nosso teste. Ou seja, eu tenho o título do meu YAML, que é Tentativa de Usuário com Senha Inválida. Para que isso ocorra, o que é que eu preciso? Eu preciso de um payload que tenha um e-mail, um usuário válido. Vou até copiar aqui, mudou. Um usuário válido. E uma senha inválida. Espero que ele retorne o 401 como código e retorne o erro chamado Anotorizer. O teste, o Tentativo de Login que não existe. Ou seja, um usuário sem que não existe. Tentativo de Login que não existe 2, 3, assim. Aqui são vários testes que eu só fiz com Ctrl-C e Ctrl-V para entender como é que funciona. Ou seja, eu vou colocar aqui um título para melhor identificar o que é que esse teste está fazendo. E vou botar o corpo do meu payload que eu quero que ele envie. E vou botar o resultado esperado e o erro esperado. O que eu ganho com isso? Eu criei uma variável e utilizei esse método aqui que você pode procurar pesquisar para fazer leitura de arquivo que é o load do Ruby. Então, eu mandei ler um arquivo cujo ele está na faixa raiz do nosso projeto, na faixa raiz do nosso PwD, mas está dentro da faixa spec, feature e tem o nome de session.yaml. Ele vai importar aquele arquivo e vai gerar nosso arquivo e vai gerar uma variável do tipo hash com todas aquelas informações que estão dentro daquele arquivo. Então, eu vou criar uma hash, ou seja, um array de payloads. Aqui eu tenho um array, ou seja, aqui é um elemento, aqui é o segundo elemento, aqui é o terceiro elemento, aqui é o quarto elemento, aqui é o quinto elemento. Ou seja, eu tenho um array de minha massa. Com isso, qual é a minha jogada? Eu estou criando, eu peguei esse meu array e fiz um for each. Esse each aqui é mesmo que eu fazer um for, fazer um loop, que eu chamo de for each. Então, eu estou criando um for each, que eu chamei testSuite, por sinal, que é como se fosse uma suite de teste. Pega essa suite de teste, varra um por um, ou seja, cada elemento daquela suite de teste vai se chamar testCase, e meu contexto agora vai se chamar testCase dois pontos título. Eu estou dizendo, pega esse título aqui, que eu criei no meu JSON, que ele vai ser o contexto do meu teste. O before, ele vai fazer a chamada a partir do payload de cada elemento do testCase, ou seja, ele vai varrer, então ele vai pegar esse primeiro aqui, por exemplo, fechar esse título, aí vai pegar o payload. o payload é o e-mail e senha. Peguei esse payload aqui. Peguei esse payload, joguei e mandei para o login, ou seja, mandei para aquele meu root, esse aqui que está no root. Criei um before. Depois, eu pego meu it e digo, o response code, o response.code, tem que ser igual a meu testCase.code, ou seja, eu já estou dizendo aqui no meu payload qual é o código que eu espero que ele compare. Então, eu quero, para esse payload aqui, eu espero que ele retorne o código 401 e a mensagem de erro. Então, eu já digo aqui, meu primeiro teste, compare o código de retorno com o código que eu coloquei no meu testCase lá e o segundo teste, compare a mensagem de erro com a mensagem de erro que eu coloquei naquele meu testCase. E isso ele vai fazer para todos os testes. Então, eu não preciso ficar copiando e colando o código dentro do meu arquivo de teste. Eu fiz um de sucesso só para diferenciar e fiz outro de teste de cenários inválidos. Então, vamos dizer aqui, porque eu gosto de separar, porque às vezes quando eu vou fazer suítes de testes, eu considero isso aqui como teste de regressão. Então, eu não preciso executar os testes falhos. Para mim, no meu teste de regressão eu só executo os testes com sucesso. Mas para validar se a API está no ar. Então, isso é só uma questão de estratégia de teste mesmo. Para executar o teste de regressão. Não preciso rodar teste falho para teste de regressão. Não preciso rodar tudo automatizado para teste de regressão. São alguns pontuais. Mas aqui, eu criei um payload, criei um arquivo, criei uma massa de dados e com apenas 18 linhas de código, vou botar essa dúvida aqui, que tem comentário 20 linhas de código, eu executo 5 testes. Se eu for rodar esse camarada aqui agora, vou botar esse camarada, ele tem que me executar 4 testes, 4 contextos de testes. O com sucesso, em classe 6, 1 com sucesso e 5 falhas. Isso é muito legal para otimizar tempo. Porque eu não preciso ficar, se eu quiser modificar meu teste, se eu quiser adicionar meu teste, basta adicionar, basta adicionar no meu arquivo em embo. Veja aqui, login com sucesso executado passou, login com sem válida, login não existe, 1, 2, 3, 4, 12 testes executados, nenhuma falha. Então, quando eu quiser adicionar teste, basta ver aqui no meu arquivo em embo e adicionar o meu teste, minha variação, com um dado válido, com um dado inválido, do jeito que você achar melhor. Então, isso é muito legal na hora que for tratar essas informações. Eu teria mais algumas coisas para mostrar, mas eu acho que o tempo não vai ajudar. Deixa eu ver, essa parte 5, essa parte 5 eu ia mostrar um get, deixa eu tentar mostrar só um get aqui, só para ver a diferença do get e do post. Então, esse aqui já está no passo 7 do plot, ele está no passo 2, tem muita coisa para mostrar, mas já estamos com 1h50, eu quero abrir para perguntas. Então, é só para mostrar que o get, ele faz o mesmo trabalho do post. O que vai diferenciar vai ser justamente esse arquivozinho aqui, o arquivozinho de session, no caso session não, no caso aqui, o arquivozinho de routes, de rotina. No meu arquivo aqui de routes, eu tenho um create que ele faz um post e tenho um find, por exemplo, que ele faz um get. Então, quando eu vou querer fazer um get, eu só faço criar um método aqui que faça esse trabalho. Então, eu estou procurando aqui um equipamento pelo ID. Com isso, ele vai fazer um get na minha API. A minha API de equipamentos aqui, eu tenho que passar com um parâmetro o ID do equipamento. Ou posso passar nada que ele retorna a todos. Se eu passar o ID, ele retorna um equipamento. Se eu passar nada, ele retorna a todos. Se eu mudar o try-out aqui, ele requer um equipamento. Então, o que vai mudar, diferenciar no meu teste vai ser justamente a forma que eu for tratar esses métodos para o meu arquivo com routine. No meu arquivo de teste, eu vou passar aqui o get e o post e vou fazer a data. Quando eu mando o get, nesse caso aqui, eu mando o create new ou dou um file, o meu xpack, ele vai simplesmente tratar a resposta. Então, basta você ver o que é que ele responde e você analisar, fazer a sua estratégia de teste de contrato. Porque eu tinha um teste de API, eu tinha um teste de contrato. Que é validar o que realmente o teste traz. Então, eu vou pedir atualização depois até o para colocar esse código no meu get e rub. Depois eu vou compartilhar com as minhas, ela divulgar no e-mail de vocês, que é a tua pedra no e-mail de vocês, para vocês depois dar uma lega no código. Aqui tem mais coisa, tipo, tem tratamento com MongoDB, configurar como para configurar o Mongo, no meu xpack mudou. Então, assim, tem muito mais coisa que eu queria mostrar. Mas esses três passos já vai dar uma visão, uma luz bem legal para vocês, que é como a gente faz as chamadas de um HTTPAR, como a gente pode aproveitar os recursos do xpack e usar um pouco de linguagem de programas e orientação para criar massa de dados e precisar criar, aproveitar a coda, isso tudo. Tem muito mais coisas, é uma coisa muito grande, mas eu prefiro assim, já estamos por 50, pode abrir uma, para perguntas, quem tiver alguma dúvida, vou deixar meus contatos aqui no final, veja que na apresentação tem parte 3, parte 4, parte 5, tem meu contato, meu LinkedIn ou no meu, no GitRub, que eu vou colocar. Peço desculpa pelo tempo, realmente, é muita coisa para falar, eu falo demais, vou repetindo várias coisas, eu queria que pelo menos o básico, essa parte básica de como estruturar um arquivo, ficasse bem entendido para vocês. Não, não precisa pedir desculpa, Jeremias, o pessoal ficou forte aqui até o, até o final, salvo exceções que pediram desculpas aí e precisaram sair. E foi uma aula de Rub para nós, foi, foi bem útil. Tem uma pergunta aqui, perguntando do Wilson, Wilson, talvez, Wilson, eu acho que é Wilson, perguntando se você está trabalhando com dados mocados nesse projeto, também tem vários anos de uso para o evento. Eu não, no projeto atual que eu estou, não estou diretamente trabalhando com dados mocados, por dois motivos, primeiro porque a gente faz várias consultas e se fosse bocar todas as consultas e todas as respostas que a gente precisaria ter de retorno, eu teria mais tempo bocando do que criando os testes. Mas a gente também tem acesso a uma base de homologação que a gente tem possibilidade de fazer consultas e esse código, você tem até como fazer algumas chamadas com o MongoDB, que é o banco que ele trabalha não relacionado com o que ele trabalha atualmente e nos facilita bastante. Então, mas dá para fazer também bocado, tem vários boxes aí para Rub, não trabalhei diretamente com nenhum até o momento, até vou procurar aprender também para fazer trabalhos juntos, mas é bem interessante trabalhar com o Mock também, principalmente quando você tem coisa pequena em que você tem uma dependência de banco de dados, que é o principal. Quando você tem um trabalho com um projeto que o banco de dados é do cliente, é de produção e você não pode manusear, você não pode deletar, você não pode mexer, então o Mock é uma saída bem interessante, mas no momento eu não precisei. O pessoal está pedindo bisdo, está pedindo mais desse encontro, fica o convite e um desafio para a gente bolar um workshop prático. Já vai ter um de cucumbi rub, né? Já vai ter um de cucumbi rub, eu posso, na próxima, levantar alguns serviços, ou criar, levantar alguns serviços mais simples, que não precisa tanto para na uê e fazer um, como você chama, não é um prestatom, mas é um uma semana, né, de atividade. Uma semana, podemos, podemos. Vamos conversando depois, se o pessoal gostou a gente pode continuar. Eu vi no comentário também que trouxe a ideia de trazer o próprio papito para dar palestra, ele é uma pessoa super joia, super acessativa, eu posso ter um contato com ele, vou depois conversar com a Aline para fazer também essa prazer para cá, ele é uma pessoa de comunidade bastante, ele tem sua empresa, a Kyaninja, que tem cursos, mas ele trabalha fortemente com atividades e até oportunidade de divulgar também os cursos dele, que tem vários cursos muito legais. Por sinal, aqui no comentário, várias pessoas identificaram com o Rock Lobo que fazia um papo do C-30, espero não ter falado muita besteira, mas assim, diferente do dele, eu trouxe a minha visão da parte do X-Pack, é similar ao que o papito passou, mas assim, são poucas horas, pouco tempo, mas espero ter tentado passar, o máximo possível que vocês tenham aproveitado bastante esse tempinho. Show, alguém tem mais alguma pergunta para o Jeremias? não? Tem vários elogios aí, o pessoal te dando parabéns, que cachorro mais lindo. E, de novo, então, a gente te agradece em nome do Gutz, em nome de todo mundo que ficou aqui aproveitando o teu conhecimento, a casa é tua, seja bem-vindo sempre, e vamos combinar depois outros encontros. Vamos sim, eu que agradeço a oportunidade, como foi falado anteriormente, eu fui com o TDC em Florianópolis e de lá eu trouxe a ideia de montar um Gutz PB, que acho que o Gutz RS tem também uma parceria com o Gutz de Santa Catarina, que também é um Gutz fortíssimo no Brasil, isso foi em 2003, 2014, de lá para cá fiz alguns eventos, estou parado, a pandemia me atrasou um bocado, mas quero esse ano voltar com as atividades do Gutz PB e quem sabe a gente faça uma parceria com o Gutz PB e Gutz RS com o primeiro evento oficial do Gutz PB 2021, fazer essa semana de apresentações, uma semana bem didática com HTTP, Parry, Ruby, a gente pode fazer uma enquete de qual é a melhor para trabalhar, segue o próprio web ou mobile, ou API, que faz um chefezinho e escolhe o que os Gutz amigos, como a Fabi falou, o Gutz Friends, melhor a desejar e que faz uma parceria bem legal e faz uma gente bem chão de bola. Pode até trazer amigos, convidados também, fica no momento bem cuidado para a gente chão de bola. Opa, desafio aceito. A gente conversa, a gente conversa melhor offline aí para ver datas e orquestrar o evento, mas o desafio está aceito. Todo mês que eu estou colorido aqui, todo o Paranauê, mas é especial para todos vocês. Então, gostaria muito de agradecer a todos que ficaram, que participaram, porque a gente sabe que evento online cansa, a gente já passa o dia inteiro em Cal e a essa altura já de tanto tempo, sem um evento presencial que a gente gosta tanto, tem um peso diferente continuar no evento online, né? Mas agradecemos bastante que todos tenham participado e tenham tirado suas dúvidas, interagido e ou só assistido, mas ter participado é importante, muito importante para a gente e poder compartilhar o conhecimento, continuar fazendo evento. e obrigado, Jeremias, também. Novamente, só deixar aqui, quem tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato, passar informações, até bem bibliotecas, algumas aplicações, pode entrar pelo LinkedIn que eu acho que é mais fácil responder do que as outras redes sociais que eu não sou muito adepto. Mas LinkedIn e o GitHub, como eu falei, vou tentar subir esse código GitHub, melhorar algumas coisas, tirar um zerozinho e subir bem legal para pelo menos vocês analisarem, estudarem e ter uma ideia de como continuar com esse estudo. Então, está bem. Obrigado, pessoal. Vamos ficando por aqui e esperamos todo mundo agora no final do mês no nosso evento em parceria com o Goofers sobre testes utilizando o React. Até mais. Tchau, tchau. Então, tá, né, Jeremias? Obrigadão, brigadão, brigadão. Acho que já não estamos mais ao vivo no YouTube. Eu quero agradecer com o vídeo. Estamos sim. Pela lembrança. Opa! Estamos sim. Ah, sim! Está ali o símbolo de live ainda. Desculpa. Ah, legal, vai ficar ao vivo lá, gravado lá no YouTube e eu dizendo que a gente não está ao vivo. YouTube trolou no YouTube. Mais uma vez, eu que agradeço a mim e a Fabrício pelo convite. E precisamos sempre, outra linguagem, eu estou também estudando o Cypress, vou até participar do evento do Cypress, que eu achei bem interessante. E se puder ajudar também, se eu souber algo do Cypress. seria legal a gente fazer um evento dos Boots, né? Chamar o pessoal de Santa Catarina também e juntar os três, né? Fica legal. Um Boots Week. Aí, uma semana, cada Boots palestra, bota um Rotes de outro Boots para cada dia, para diferenciar, chama o pessoal, você convida os estados, vai dar um engajamento legal. Fica bem legal. Meninas, eu vou indo que tem dois meninos para botar para dormir. Mais uma vez, obrigado pelo convite, espero que o pessoal tenha aproveitado. Não sei quantas pessoas eu fico fora aqui do YouTube, mas show de bola. E pode cantar comigo sempre. Valeu, então, Jeremias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.